A visita do sol em sua janela. É, é a visita do sol em sua janela. Ah, titia, eu estou muito feliz, porque você está fazendo muitas bonecas bonitas. Eu queria te pedir, dá as bonecas pra mim, titia, eu gosto muito. Eu gosto muito de brincar com as bonecas. Eu quero pedir elas pra mim, titia. Eu vou ser boazinha, titia. Eu vou dar bonecas também pras minhas amiguinhas. Mas fala que as bonecas é da criança pertinha, que adora se brincar. Oh, tia, dá-se muitas balas pra nós. Dá-se muitas balinhas pra nós, e pirulitos, e doce de leite, e de guaraná. A gente gosta. E gosta também de cocadas, viu, tia? A tia, nós estamos todos, todos, e todos, e todos, e todos, e se brincando-se na parça. As vovós e Catarina, se pediu pra nós brincar lá na parça. Na parça, lá das casas, e das rianas, e cristinas, e das euripas. Pra nós levar-se muitas alegrias pra elas, viu, tia? E se nós estamos brincando, nós estamos até para brincar com a gente, os gatinhos dessa, e também o baby, nós vamos fazer-se umas festas, viu, tia? Vai dar tudo certo, viu, tia? Tia, os meninos, os zúnios, é bom para nós, tia. Tia, eles brincam com a gente, e eu gosto muito dele. Cadê os nossos balanços, tia, tia? Ah, se pede os sois aí, para fazer os nossos balanços, tia. A gente gosta muito de balançar-se lá, na mangueira. Ah, se tia, se vovó tá samando-se eu. Um beijo, um beijo pra todos o mundo. Se viu, se Ana, se Cristina, e se Euripa, se vai dar tudo de certo, se viu? Se crianças e petinhas. Eu amo vocês, tia.